Atenção você da cidade de São Paulo que teve qualquer prejuízo no seu bar, no seu restaurante ou mesmo ficou prejudicado no seu trabalho porque faltou energia em casa, você trabalha de casa. Você que teve qualquer tipo de prejuízo por causa da falta de energia, você pode ingressar com uma ação e ter o seu prejuízo ressarcido. E esse vídeo eu vou falar sobre isso, como você pode, sem custo nenhum, você pode não só ter o ressarcimento dos produtos que estragaram, também você, morador, que algum produto queimou por causa da instabilidade na rede elétrica, você também pode ter o valor desse produto ressarcido. Além disso, você empreendedor, você também pode receber o que a gente chama no direito de lucros cessantes, o lucro que você deixou de ter porque deixou de estar aberto trabalhando em razão de produtos perdidos por causa da falta de energia. Nós vamos falar nesse vídeo sobre como você consegue reaver, como você consegue ter o ressarcimento do prejuízo que você teve e também do verdadeiro desastre que é a administração de Ricardo Nunes na prefeitura, que enquanto a cidade estava vivendo um verdadeiro caos, em vez de estar trabalhando junto com a defesa civil, em vez de estar na rua sentindo problema na ponta com a população, estava curtindo a Fórmula 1. perguntava Interlagos, chega até a ser piada, né? O sujeito que coloca a placa, ó, daqui a 20 quilômetros está lá em direção de Interlagos. Está justamente Interlagos curtindo a Fórmula 1, enquanto a população sofre com a chuva e sofre com a falta de energia. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas a responsabilidade não é da Enel, né? A prefeitura não tem culpa nenhuma, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, meus amigos, a gente poderia não estar sofrendo com praticamente nenhuma falta de energia e nenhum caos no trânsito se a prefeitura estivesse cumprindo com a sua obrigação. E eu vou explicar o porquê logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo de utilidade pública com o máximo de pessoas que você conseguir. E é isso aí, gente. Primeiro ponto, né? Prefeito da cidade de São Paulo. A própria prefeitura tinha uma meta para fazer com que a fiação de energia elétrica não fosse aérea, não continuasse sendo aérea, não continuasse sendo composte, mas estivesse no subterrâneo, estivesse aterrada. Em lugares mais nobres da cidade, a fiação foi aterrada. Agora, acontece que a prefeitura não cumpriu a própria meta de aterramento de fios. Desde o primeiro mandato, tem inclusive um projeto para facilitar o trabalho das prefeituras, inclusive ter auxílio técnico por parte do governo federal para as prefeituras de cidades menores conseguirem fazer o aterramento e a gente ter 100% dos fios aterrados no Brasil. Agora, a prefeitura da cidade de São Paulo tem total condição de fazer esse aterramento e não fez por pura incompetência e irresponsabilidade. A própria prefeitura já estabeleceu uma meta que é ridícula para o orçamento da cidade, para o tamanho da cidade, para a relevância da cidade, mas mesmo a meta que o próprio prefeito colocou para ele mesmo cumprir, ele não conseguiu cumprir. E se os fios estivessem aterrados, a gente não estaria vivendo esse caos que nós estamos vivendo hoje na cidade de São Paulo. Um outro ponto básico que é obrigação da prefeitura, meus amigos, poda de árvore. Se tivesse um planejamento arbóreo por parte da zeladoria da cidade de São Paulo, que é praticamente inexistente, a gente tem bairros hoje que sofrem por falta de contrato de coleta de lixo, uma coisa básica. Bom, pichação nem se fala, cidade dominada por pichadores. A gente não teve uma coisa básica que é justamente a poda de árvores. Tem lugares, aliás, que nem árvore deveria ter, porque o próprio plantio já é incompatível com a calçada. É aquele tipo de árvore cuja raiz destrói a calçada e que foi plantada de maneira absolutamente irresponsável, sem estudo técnico nenhum, por parte da prefeitura. Mas mesmo as árvores que estavam adequadas, muitas delas, a maior parte daquelas que caíram, aliás, e que trouxeram prejuízos, destruíram casas, estão aí interditando vias, outra obrigação da prefeitura. No mesmo dia que a árvore caiu, a obrigação da prefeitura é retirar aquela árvore, fazer uma operação de emergência, chamar o contingente, todo mundo que está de folga, todo mundo que naquele momento não está trabalhando, para fazer uma operação de emergência, uma operação de guerra, para retomar a atividade produtiva da cidade o mais rápido possível. Gente desesperada, hoje, já segunda-feira, desesperada, porque não tem, está lá três dias já sem energia em casa, carregando celular no shopping, shopping lotado para a gente carregar celular. É um negócio assim, bizarro, da gente viver isso na cidade mais rica, com 35 bilhões de reais em caixa, e o prefeito não faz absolutamente nada. Esse é um ponto que precisa ficar muito claro. A prefeitura não cumpriu sua obrigação de aterrar os fios, e não cumpriu sua obrigação de podar as árvores, e não cumpriu sua obrigação de retirar aquelas árvores que são incompatíveis com a calçada, e incompatíveis com a rua. O ponto agora de você obter o seu ressarcimento, primeiro, obtenha provas, tira foto, faz vídeo de todo o prejuízo que você teve. Se você é um comerciante, se você é um empreendedor, até relatos de testemunhas, de funcionários mostrando que de fato não abriu o bar, que de fato aquele equipamento ficou queimado, aquele produto ficou estragado, mostrar tudo, 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 documenta tudo que você puder do prejuízo, registra, porque você tem o direito de ter o ressarcimento da concessionária de energia, que é a Enel. Você tem uma resolução da agência reguladora, a Enel, que prevê o ressarcimento em caso de falta de energia, e também você tem a legislação do Código de Defesa do Consumidor, que te garante também, quando há falha na concessionária, você poder ter esse direito ressarcido. Então, primeira entrada, e essa é a entrada que deveria ser a mais simples, nem sempre é, é você entrar no atendimento ao consumidor e exigir o ressarcimento do seu prejuízo para a concessionária de energia, para a Enel. Ela tem o dever, segundo a lei, de responder em até 90 dias. Se ela não responder em 90 dias, ela estará cometendo uma irregularidade, e isso fortalece o seu caso para outra via, para outra frente, que você tem também para ter os seus bens ressarcidos, que é ingressar na justiça. E aí você pode falar, pô, quem mais? Entrar na justiça é caro, dá dor de cabeça, advogado. Você pode ingressar no Juizado Especial Cível, que não tem nenhuma custa judicial. Você não precisa fazer nenhum depósito para ingressar com o processo. Se o seu prejuízo for de até 20 salários mínimos, você não precisa sequer de um advogado. Você mesmo pode documentar os prejuízos e ingressar no Juizado Especial Cível para que aquela empresa e o Juizado Especial Cível, em regra, trabalhe com bastante rapidez, agilidade. Eu mesmo já utilizei várias vezes. A regra é que seja rápido e que você tenha uma resposta muito mais rápida. Ah, o processo vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não. A regra do Juizado Especial Cível é que se resolva ali, principalmente, questões mais simples e que você tem provas robustas e que, bom, a falta de energia você sequer precisa provar, porque é fato dado, que a cidade inteira conhece, fato notório, mas mostrar que aquela falta de energia lhe trouxe aquele prejuízo. Você pode ingressar até 20 salários mínimos, nem precisa de advogado. Até 40 salários mínimos, você precisa de um advogado, mas não vai pagar as custas judiciais. E você pode, como eu coloquei, para além dos produtos que você perdeu, dos aparelhos que foram queimados, você também pode ingressar, inclusive, com dano moral. Vamos supor que você perdeu uma prova de um concurso público ou uma prova da sua faculdade, da sua escola, por causa dessa falta de energia. Você pode ingressar pedindo danos morais também, para além dos danos materiais. Você perdeu uma reunião de trabalho, você pode entrar com danos morais além dos danos materiais. Então, você consegue ter o seu prejuízo ressarcido, pelo menos no médio prazo, para amenizar essa verdadeira tragédia que tem sido a administração na cidade de São Paulo. Que, como eu disse, o que eu estou tratando aqui do ressarcimento é uma coisa repressiva. O que deveria ter sido feito pela prefeitura é preventivo. É você aterrar os fios, para que você não tivesse esse caos e os fios caíssem, os postos caíssem, você ficasse sem energia. E mais, o planejamento para você fazer a poda de árvore irregular e retirar aquelas árvores que são incompatíveis com o asfalto e com a rua, coisa que a prefeitura da cidade de São Paulo não faz. E é o básico, zeladoria urbana. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.